Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal Quanto Ganho os Youtubers Oficial A pedido de inscritos eu quero apresentar o canal ViTube Ela tem 7.752.655 inscritos Vamos aqui conhecer um pouquinho acerca do canal da Vi Ela diz, oi meu nome é Vitória Vi e para alguns ViTube Por que? Também sei Por que também não sei Ela deixa aqui o e-mail dela para quem quiser entrar em contato Ela tem Facebook, Twitter, também tem o aplicativo, tem uma loja e o Instagram Aderiu o canal no dia 9 do 7 de 2013 e tem mais de 563 milhões em visualizações Vamos passar aqui para os vídeos e começar a conhecer um pouquinho dos vídeos mais populares do canal da ViTube Há 3 anos, ela postou este vídeo e tem 23 milhões de visualizações Fui tomar meu namorado e olha no que deu Segundo com 22 milhões O terceiro com 10 milhões Agora vamos passar aqui para os vídeos mais antigos do canal Há 5 anos atrás, respondendo pergunta Com 536 mil visualizações O segundo 88 mil visualizações Melhores produtos para cabelos e dicas Agora vamos ver o vídeo mais recente que ela postou aqui no canal Aqui está O Enigma, a morte, o último episódio Com 1 milhão e 700 mil visualizações Agora vamos ver quanto é que a ViTube fatura aqui no YouTube Bora lá Então, bora lá pessoal A ViTube, ela tem 436 o piloto que subiu na plataforma Ela já recebeu 3 medalhinhas Uma porque ela atingiu na altura 250 mil inscritos A segunda porque ela atingiu 75 mil visualizações E a terceira porque ela já tem Ela já aderiu uma das três network Para poder contribuir aqui com o canal dela E também está assessorando O país, Brasil, tipo de canal pessoas A classificação do canal da ViTube é Bermais Nos últimos 30 dias ela aderiu Nos últimos 30 dias, perdão Ela obteve em visualizações mais de 33 milhões Em visualizações Uma coisa que me chamou aqui bastante atenção Que ela está na classificação aqui No número 555 Porque aqui há várias classificações Do 1 até os bilhões Para ir, né? Então, ela está aqui no número baixo À vista de outros youtubers E ela está aqui no número 555 Breve, ela vai estar baixando aí o número E vai estar aí no top 1 Tomara e vamos torcer por isso, né? E nos últimos 30 dias Ela obteve em inscritos 265.863 inscritos Os ganhos estimados mensais É de 8.400 dólares A 133.700 Lembrando que Os ganhos é de acordo com o CPM De cada youtuber Que leva de 0,25 centavos de dólares A 4 dólares Por clique Ou visualiza Ou mil Em cada vídeo Nas suas visualizações E os ganhos estimados anuais É de 100.300 dólares A 1.600.000 dólares mensais Vamos ver aqui rapidinho A estatística diária Da YouTube Em inscritos Ela tem 8.863 Ela tem mais Do que este número Então, aí é uma média Mas, normalmente, é capaz de ter 10 a 15 mil inscritos diário E visualizações Mais de um milhão De visualizações por dia E ganhos Ela tem, aí Uma média De mais de 279 dólares Por dia Então, os ganhos Muito bom E agora Com essas séries Que ela acabou Aí de passar E de certeza Vai voltar É show de bola Vamos ver, então Quanto é Que ela fatura em reais Bora lá A cotação do dólar Dá 3,73 reais Os ganhos estimados Do canal YouTube É de 8.400 dólares Vamos converter Em reais Sendo assim Ela fatura Uma média De 31.409 reais E 28 centavos Este seria A estimativa Dos últimos 30 dias Davi Aqui no YouTube Se você gostou Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho Não esqueça De você deixar Aí O seu joinha Para você não perder As próximas notificações Porque o YouTube Não está Mandando notificações Para todos Porque vocês Não estão deixando O joinha Ou quando recebe O vídeo Já foi postado A mais de meia hora Ou uma hora No canal Então Se você quiser saber Quanto é Que ganha O seu YouTube Favorito Deixa aqui Nos comentários Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí